Tá todo mundo fazendo as contas, né, cara, pra ver quem vai vir a prefeito de Pelotas aí. Tem o Daniel, que é sempre muito questionado se vai vir ou não, na qual eu sempre pergunto a todos que vieram aqui, o governador, a Paula, o próprio Daniel, o que que eles acham da posição dele, que ele tá ocupando uma posição importante de deputado federal, que hoje ele tem direito a emendas, ele traz pra região, e se ele se candidatar a prefeito, talvez ele se eleja e a gente perca esse representante tão importante lá. Ficaríamos dois anos no hiato tentando eleger um outro depois, porque é inegável a importância de um representante lá na Câmara dos Deputados. Se tu quiseres falar sobre isso também. Nós somos 5.400 e poucos municípios no país. Só tem 513 lá. É muito importante. E com verba. Quantos? 513, ó, Teodoro, o que tu tava falando aí. Só tem 513 parlamentares nacionais que movimentam a história do país. Cada votação que tem lá, muda pra cá ou pra lá, ou muda pra melhor, ou muda pra pior. Entendeu? Então é um... Tu vem fazendo os teus calmos, quem tu acha que são os seus competidores aí? Eu não tenho competidor até agora. É verdade, isso é verdade. É verdade. Então já que tu não tem competidor, eu acabei recebendo algumas informações aí, de alguma pesquisa que tá rolando. E indicam que tu estarias na frente, Marrone. Todo mundo tem pesquisa, menos eu. Duvido! Tô te falando. Vou ter agora. Mas até agora... Mas até agora não tem isso. Não. Nós tamo lá se arrebentando pra montar a série do PT, arrumando, vazando vaquinha, não sei o quê. Porque, bom, não começou a campanha, não tem fundo partidário, não tem, né? Tem que se virar. Mas a tua percepção na rua, qual é? Ah, o candidato sempre tem uma percepção boa, porque só chega perto de ti e quem... Quem quer falar coisa boa, né? Quem quer, enfim, ter um contato, fazer um carinho, expressar alguma coisa, né? Geralmente quem é contra, torce a cara e vai pro outro lado, né? Então o candidato sempre é muito contaminado por essa coisa aqui, né? E tem que ser otimista também, senão não concorre, né? Os caras não foram otimistas. O que me anima, né? Primeiro, é que... Isso que eu digo, nós não vamos conseguir sair dessa enrascada que nós estamos, fiscal, desenvolvimento, enfim, de infraestrutura, se nós não tivéssemos um forte apoio do governo federal e do governo estadual. Nós queremos apoio também do governo estadual. É daqui, ele vai continuar sendo governador e vamos lá, dizer, olha, precisamos de investimento aqui e ali, ou lá. Então isso me anima, porque tem um cenário favorável, né? Para que a gente possa implantar o projeto que está sendo implantado nacionalmente aqui. Se nós conseguirmos, por exemplo, entrar em todos os programas do Minha Casa Minha Vida, dos programas de saneamento, dos programas de infraestrutura e de drenagem, dos programas de educação, de escola de tempo integral, né? O programa de saúde. Aproveitar melhor essa realidade nova para a nossa cidade, que é a EBSER, a construção do hospital. Então, isso é um sonho que nós começamos em 86. Você está falando do Hospital Escola ou do Novo Pronto Socorro? Não. O Hospital Escola da EBSER. Da EBSER. A cultura nos contou aqui na frente. Por que EBSER? Desculpa, eu não estou identificando. Empresa brasileira de serviços hospitalares. Porque é o seguinte, as universidades tinham sempre... Fundações. É, tinham fundação, geriam ali um pedaço... Arafal, antigamente, aqui em Pelotas. E esse serviço de urgência, emergência e hospital de alta complexidade é muito caro. Então, quem tem que bancar é o governo federal e banca. O modelo para implementar em todas as universidades, porque cada um era uma realidade. Então, o modelo foi o modelo do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que é um hospital federal que atende, desde o pronto-socorro, de urgência e emergência, até a alta complexidade que ninguém atende. É só eles que atendem. Então, e é totalmente SUS, totalmente bancado pelo governo federal. Então, bom, esse é o modelo que deu certo, que tem uma gestão profissionalizada, é uma empresa, etc. Vamos implementar isso. Aí se votou no Congresso Nacional e se aprovou a EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E que está em construção. E aqui em Pelotas, nós começamos, nosso pleito para a EBSER, era um hospital de grande porte. Aí chegou nesse governo do inominável, já rebaixaram para médio porte. Aí o pronto-socorro já foi para outro lado. Então, sabe? E aí 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 E aí